Regiões históricas que buscam unir a origem da terra com a sustentabilidade, o amor pela região com uma cultura única e uma população identificada com uma universidade referência em extensão. Os Geoparques Quarta Colônia e Caçapava do Sul agora fazem parte da Rede Mundial de Geoparques da Unesco. E no TV Campus Entrevista de hoje, vamos conversar com um dos membros da comitiva da UFSM que esteve lá em Marrakech no evento que oficializou a entrada dos dois Geoparques nesta Rede Mundial. Eu sou Antônio Oliveira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e me acompanha na técnica o colega Pablo Ruan. Hoje recebo o professor Flavio Lisboa, que também é pró-reitor da extensão aqui da UFSM. Em setembro, ele esteve junto da comitiva da universidade que foi até Marrakech, no Marrocos, para participar de um evento que oficializou a entrada dos Geoparques Caçapava e Quarta Colônia na Rede Mundial de Geoparques da Unesco. Chamada de Missão Geoparques, a viagem ainda contou com uma ida a Portugal e a Espanha. Portanto, nada mais justo que trazer o professor aqui para explicar um pouquinho tudo o que aconteceu por lá. Olá, professor. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo. Olá, uma satisfação estar aqui contigo, Antônio, com a equipe da TV Campos, para falar sobre essa missão tão importante que teve a presença fundamental da nossa universidade. Professor, então, de uns anos para cá, as pessoas têm falado mais sobre geoparques aqui na instituição, muito em função do Geoparque Caçapava e do Geoparque Quarta Colônia. Queria que você começasse explicando para o público, então, o que configura um geoparque. Excelente. Então, vamos começar do princípio mesmo, né? Agora está muito em voga as pessoas lerem, ouvirem falar sobre geoparque em diferentes plataformas, em diferentes mídias. Mas o que é um geoparque? Como que um território pode se tornar geoparque? Qualquer território pode requerer essa titulação junto à Unesco? Não. Qual é que é a condição fundamental para que isso possa iniciar o processo da busca pela certificação? O território, ele precisa ter uma área geopolítica definida. O seu contorno geopolítico precisa estar definido. Por exemplo, um município ou uma associação de municípios. Não é só parte do território do município. Tem que ser a sua totalidade. Mas isso não é o requisito fundamental. O fundamental é que esse território, constituído por um município ou um conjunto de municípios, ele possua um elemento de enlevo, de relevância, de destaque internacional no âmbito geológico ou geomorfológico ou paleontológico. Algo que seja único, que seja singular, que a gente não encontra em lugar nenhum do mundo a não ser naquele território. Essa é a condição fundamental. Quarta Colônia tem isso? Tem sim. Temos claramente definido esse território que envolve os nove municípios da Quarta Colônia, que estão associados na forma de consórcio. E ali nós temos as descobertas dos fósseis de dinossauros mais antigos do planeta. Quem quiser conhecer os dinossauros mais antigos do mundo, no lugar onde existem esses afloramentos fossilíferos, precisam vir até a Quarta Colônia. E vai ser lá no Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica, o CAPA, que nós vamos encontrar esses exemplares, que possuem aí, em média, 233 milhões de anos e remontam ao período do Triássico. Essa relevância internacional, ela já foi também certificada pelo Guinness Book, como o berço dos dinossauros mais antigos do mundo. Então, esse é o grande diferencial que a Quarta Colônia tem, em termos de início para requerer, para pleitear essa certificação junto à Unesco. E Caçapava? O que será que Caçapava tem de tão extraordinário assim? Não sei se você conhece, Antônio, ou aqueles que estão aí nos acompanhando, existe uma região lá dentro de Caçapava que se chama Minas do Camacuã, é interior do município. E, antes de chegar nas Minas do Camacuã, nós vamos passar por uma área que exibe alguns afloramentos rochosos que são impressionantes, chamado de guaritas. As guaritas de Caçapava, elas são testemunhos de que aquele lugar foi fundo do oceano há 500 milhões de anos atrás. Em nenhum outro lugar do mundo você vai encontrar esse testemunho. Então, Caçapava também tem a sua singularidade de caráter daí geológico. Mas se a gente chegasse junto à Unesco com apenas esses diferenciais, e que não é pouco, e pleiteasse o reconhecimento como geoparque, nós não conseguiríamos. Por quê? O que precisa, então, para ser um geoparque? Nós precisamos associar a essa singularidade paleontológica ou geológica uma estratégia de desenvolvimento sustentável dos territórios. O que eu quero dizer com desenvolvimento sustentável? É um desenvolvimento que busca o crescimento econômico desses territórios, através da geração de trabalho e de renda, mas também, ao mesmo tempo, tem que estar associado ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento social, à conservação e à preservação do meio ambiente. O cuidado com os seus patrimônios. E aí os patrimônios de ordem natural e de ordem cultural também. Com isso, a gente acaba valorizando a identidade desses territórios. Vai alimentando o sentimento de pertença das pessoas a esses lugares. Quando a gente se identifica com algo, a gente dá um valor diferenciado. A gente cuida, a gente preserva. E se tem oportunidades de geração de renda, que sai, nós tenhamos encontrado uma estratégia que possibilite a fixação das gerações mais novas junto a esse território. Ao invés do êxodo que tem acontecido nesses municípios. Muitos encolheram de tamanho. E esse encolhimento é porque, possivelmente, o jovem, quando está na idade de buscar sua formação, ele sai daquele território, vai para um centro maior, faz a sua formação e acaba não retornando. Então, essa massa crítica, depois de qualificada, poderia retornar e ajudar no desenvolvimento desses locais. Acaba não retornando porque não tem possibilidades da sua realização profissional. Quando a gente vai buscando essa estratégia de desenvolvimento, que ela vai, pelo viés econômico, trabalhar com o turismo, tu gera possibilidades para que essas pessoas se fixem ao território. E esse turismo que a gente fala nos geoparques não é o turismo de massa que nós estamos acostumados. Nós estamos falando de um turismo de base comunitária. É um turismo que vem da organização das pessoas que vivem naquele lugar. É um turismo que se faz respeitando e preservando o meio ambiente daquelas comunidades. Então, o pequeno produtor, por exemplo, o pequeno agricultor ou agroindústria familiar, eles vão encontrando formas de colocar os seus produtos, os seus serviços à disposição desse turista que vem em busca de uma experiência diferenciada. Será que eu consigo te dar um exemplo mais concreto? Acho que consigo, sim. Então, vamos ver. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é de uma agroindústria que a gente tem em Dona Francisca. Essa agroindústria fazia uma bolachinha de mel de uma receita tradicional da família, assim como outras agroindústrias também ainda fazem. E ela tinha uma determinada demanda de mercado para essa bolachinha. Daqui a pouco, a UFSM lá presente no território, levando professores e técnicos para conversar com essas pessoas, para buscar uma qualificação, aperfeiçoar os seus fazeres. Essa agroindústria teve uma ideia. Mas eu poderia fazer essa bolachinha em formato de dinossauro. E aí eles começaram a produzir em formato de dinossauro. Sabe o que aconteceu, Antônio? Não dão conta de atender à demanda. Porque todas as crianças querem a bolachinha de dinossauro. Um sucesso total. E é muito legal que as nutricionistas do município contaram que conseguiram incluir o mel na dieta das crianças, porque antes essa mesma bolachinha era comprada pelas escolas e as crianças não comiam. E aí, quando ela passou a ter um formato de dinossauro, ela ficou interessante para as crianças. Que dinossauro é esse? É o dinossauro do berço dos dinossauros. Então, você vai criando relação, você vai criando valor com produtos e serviços que passam a ter uma identidade com aquele território. E tudo isso vai se somando nessa estratégia para o desenvolvimento dessas comunidades. Você possibilitar essas experiências para o turista que vem acaba se tornando atrativo. E a gente tem que pensar grande. O turista que a gente quer não é o turista que está aqui em Santa Maria, por exemplo. Não é o turista que mora na outra cidade ali da quarta colônia e se visita nos finais de semana. É claro que isso é importante. Movimenta a economia na região. Mas, para que a gente possa ter um desenvolvimento econômico, de fato, e alterar o PIB da região, a gente precisa que venha um dinheiro de fora. Tem que estimular essas viagens. Exatamente. Nós precisamos que talvez essas pessoas que costumam viajar pelo país e que no Rio Grande do Sul acabam escolhendo a Serra Gaúcha como seu destino, daqui a pouco já incluam a Quarta Colônia ou Caçapava nos seus roteiros. Ou, quem sabe, Santa Maria. Porque nem todo mundo tem um perfil que gosta de ficar hospedado em uma cidade pequena. Às vezes, as pessoas querem um centro urbano maior, que tem uma rede hoteleira diferenciada, que tem uma opção gastronômica diferenciada, ou mesmo uma opção boêmia diferenciada, mas durante o dia quer fazer passeios. Mais um outro exemplo. Que tal a gente vir para a região central, ficar hospedado em Santa Maria, e durante o dia vou fazer um passeio lá na Quarta Colônia para conhecer as escarpas alagadas que nós temos na usina hidrelétrica que fica na divisa do município de Pinhal Grande. Interessante. Aquele passeio é incrível. Quando os avaliadores da Unesco estiveram aqui, eu tive a oportunidade de fazer, a gente passeia de barco na represa, e quando a gente olha para aquelas escarpas alagadas, eu tive a oportunidade de estar junto com alguém que entendia do assunto, deu uma explicação incrível. Tem uma parte mais rosácea daquela formação rochosa. E o paleontólogo que estava lá conosco aquele dia disse, essa parte que vocês estão observando mais clarinha na rocha é testemunho de que aqui foi um deserto. Essas são dunas de areia que foram petrificadas. Aquela outra formação mais cinzenta da rocha, é uma rocha basáltica, ela é posterior e ela é fruto de várias erupções vulcânicas. Então, aquele passeio de barco na represa, que por si só já seria muito gostoso no dia quente, acaba ganhando, agregando um outro sentido, porque você aprende sobre o lugar, sobre o relevo. Bom, a gente fez esse passeio, foi para lá, voltou para Santa Maria, no outro dia vamos passear em outro lugar, em Caçapava, e assim por diante. E a proximidade acaba facilitando. Favorecendo. Exatamente. Eu ia até te perguntar, professor, você citou bastante dessas iniciativas, que até a UFSM faz parte, enfim. Queria que você comentasse um pouco mais sobre a participação da universidade, porque nós temos alguns projetos de destaque por lá, tanto na extensão, na pesquisa. A gente conversava aqui antes sobre o projeto Progredir, que é feito na Quarta Colônia. Queria que você explicasse um pouco sobre esse projeto e sobre as iniciativas que você julga como primordiais para o funcionamento tanto da Caçapava quanto da Quarta Colônia. Perfeito. Olha só, a UFSM abraçou essa estratégia de desenvolvimento desses territórios no ano de 2018. Nós ainda estávamos na gestão do professor Burma e do professor Schuch. Parte de uma provocação que o professor André Borba, do Departamento de Geosciências, nos faz, a Proreitoria de Extensão, para falar sobre a possibilidade de um centro interpretativo para o município de Caçapava, buscando revitalizar um clube social que existia na cidade e que agora está em ruínas, mas que antes de ser clube social já era uma construção mais antiga ainda. A ideia do centro interpretativo é porque tudo que é geoparque precisa ter uma área de interpretação do que as pessoas podem encontrar de experiências naquele território. E aí ele traz o conceito de geoparque, que na universidade não era novidade, porque nós temos um programa de pós-graduação da geografia que há muitos anos, há mais de uma década, já trabalha produzindo conhecimentos nessa área dos geoparques. Geoparques, para a Unesco e para o mundo, é algo recente. Começa dos anos 2000 para cá. Então, é uma caminhada recente, mas que já tem um certo acúmulo. E a partir de 2018, mais ou menos é novembro, a gente vai fazer uma pesquisa no portal de projetos da universidade. Eu falo isso porque é público. Quem tiver interesse em conhecer os projetos da nossa universidade pode acessar esse portal e pesquisar. E nós fomos identificar quem eram os professores e os técnicos que atuavam nesses dois territórios com ações de extensão e de pesquisa. Para nossa surpresa, encontramos um número bastante expressivo e reunimos essas pessoas e colocamos qual era a nossa estratégia como instituição de abraçar esses territórios e alinhado ao nosso plano de desenvolvimento institucional, mais especificamente o desafio 6, que fala de desenvolvimento local e regional, nós podemos olhar para essas comunidades do nosso entorno e contribuir a partir do nosso lugar. Entendendo também, Antônio, que a universidade não pode, ela não é o único centro do saber ou do conhecimento. Quando a gente vai para essas comunidades, nós levamos um saber de ordem acadêmica, de ordem científica, mas que se encontra com um saber de origem popular. Uma troca de conhecimentos. E é nessa troca que há um enriquecimento recíproco. Ganha a comunidade, ganha a universidade, ganha os extensionistas. E aí surgiu uma gama de projetos nas mais diversas áreas. Sim, na geografia, na geologia, na paleontologia, mas apareceram outras áreas. História, comunicação, educação física, porque a gente tem, por exemplo, canoagem, lá em Nova Palma, no Rio Soturno, e tem esportes de aventura, de escalada, por exemplo, em Caçapava. Então, a área de educação física também tem um papel interessante a cumprir. A área das letras, enfim, a área do direito, a área da arquivologia, muitas áreas da nossa universidade acabaram se envolvendo diretamente nesse projeto. Então, a universidade tem investido, como uma política institucional, anualmente recursos financeiros e pessoas para trabalharem nesses dois territórios em parceria com empreendimentos, com instituições, com coletivos, com grupos, no sentido de fortalecê-los, qualificá-los, auxiliá-los na sua organização, para que consigam oferecer os seus produtos e serviços da melhor forma possível para aqueles que vêm em busca dessa experiência, que é uma experiência turística, mas ela é sensorial também. Então, a universidade está muito presente nesses dois territórios. Inclusive, vou contar agora um outro caso, eu chamo de um caso de sucesso, que é o da novelaria e fazenda Santa Marta, em Caçapava, na região das Guaridas. Era uma propriedade, era, permanece ainda, mas é uma propriedade de pecuária, uma unidade familiar, de criação de ovinos, tradicional já, porque passa de uma geração para outra, e, de repente, os proprietários têm uma ideia de que eles poderiam trabalhar melhor a lã da ovelha. Essa lã que é levada para beneficiar fora, mas que retornava depois do beneficiamento. A proprietária desse local pensou em fazer uma FIA, criar novelos, linhas, a partir dessa lã. E foi desenvolvendo uma série de procedimentos, teve um assessoramento de professores aqui de diversas áreas, e de uma empresa júnior, que ajudou a montar um plano de negócio. Então, aquilo que começou como uma boa ideia e uma experimentação tomou tal dimensão que, hoje, a Fazenda Santa Marta, que deu origem à novelaria Santa Marta, encontrou na novelaria um nicho de mercado que não dá conta de atender à demanda. No ano passado, para tu terem ideia, o plano de metas que tinha sido montado até o final do ano foi cumprido até julho. Porque as vendas que já tinham sido feitas, todas online, preenchiam o restante do tempo para poder produzir os produtos e efetivar as entregas. Isso tudo não seria possível sem a universidade. Não seria. Então, foram diversas áreas envolvidas e mais uma EJ. Isso é genial. Era uma possibilidade de consultoria para a gurizada que está nas EJs. E, olha só, essa novelaria, além de produzir a lã lá na Fazenda, faz o tingimento dessa lã com produtos que são encontrados ali mesmo. Então, tu vai ter uma cor que vai ser feita a partir da guanchuma, outra do espinho de São João e assim por diante. E criou uma paleta de cores belíssima. E sabe o que aconteceu? O quê? Os avaliadores, quando visitaram, ficaram encantados com o processo porque remonta toda a origem da fiação mesmo, de produção do novelo. E algo único também. Porque tu tem lá esses equipamentos mais antigos, mais rudimentares, uma forma bem artesanal de se fazer. E algo chamou a atenção dos avaliadores. Era um exemplo de uma produção que não gerava resíduos. Como assim? E aí entra a questão da sustentabilidade. Exatamente. Mas se faz tingimento, não gera um resíduo desse tingimento? Gera. Mas como era um resíduo orgânico, porque todas essas cores, as tinturas, elas são tiradas das plantas ou dos minérios dali, a proprietária criou uma aquarela com o pigmento residual do tingimento. Então, resíduo zero. E esse foi um dos trabalhos agraciados na 10ª Conferência Mundial dos Geoparques da Unesco, que aconteceu em Marrakech, como um dos exemplos de boas práticas a ser implementado nos demais geoparques. Até entrando, então, na questão do evento que você citou, eu queria perguntar como vocês foram recebidos por lá. Porque por aqui a gente viu que houve um certo, um bom recebimento na questão dos geoprodutos. Sim. Os geoprodutos foram, de certa forma, um sucesso por lá. Inclusive, esse estava lá. Pois é, exatamente. Então, eu queria lhe perguntar, além dos geoprodutos que foram um sucesso, como vocês se sentiram por lá? Porque é a primeira vez que os geoparques estão num evento desse tamanho, enfim. Eu queria saber como vocês se sentiram lá, se foram acolhidos por outros geoparques. Deixa eu só até contar um detalhezinho antes ainda, Antônio. Dos 195 geoparques existentes, três no mundo receberam essa distinção pelas boas práticas. Olha só. Um deles foi a Caçapava e foi por esse trabalho da novelaria Santa Marta, que é desenvolvido. Um exemplo desse sustentabilidade. No primeiro ano. isso foi incrível, impressionante mesmo. Mas o nosso estande do Brasil foi extremamente movimentado lá na conferência. A organização desse estande ficou a cargo de uma colega nossa, da Universidade Federal de Santa Maria, a doutora Jacele Cell, que é pró-reitora de junta de extensão e está diretora do Geoparque Quarta Colônia. Ela é a coordenadora da Rede Brasileira de Geoparques. Então, ela fez uma articulação junto à Unesco Brasil e a organização do evento para que esse estande fosse possível e lá os cinco geoparques brasileiros pudessem estar presentes, levar os seus materiais. Então, além de Caçapava e Quarta Colônia, que são esses que estão mais próximos e tem uma atuação cotidiana da Universidade Federal de Santa Maria, nós estávamos lá também com Caminhos dos Câneos do Sul, que é um geoparque que fica na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o geoparque do Ceridó, que é do Rio Grande do Norte, e o geoparque do Araripe, que fica no Ceará. São só esses os cinco geoparques brasileiros que nós temos atualmente. E os cinco geoparques estavam lá. Inclusive, a representante da Unesco Brasil, ela também esteve presente, participou de algumas atividades no nosso estande. O nosso estande foi muito badalado, teve a presença do vice-governador do nosso estado, o senhor Gabriel Souza, ele participou do evento, esteve lá no estande conosco, e circularam muitas pessoas por lá. E os geoprodutos que nós tínhamos levado aqui da Quarta Colônia e de Caçapava chamaram muito a atenção das pessoas que circulavam lá no espaço. era para ser apenas uma vitrine de alguns desses geoprodutos, mas acabou que muitas pessoas acabaram levando consigo esses produtos que estavam expostos. E tinha coisas assim, muito bacanas, e até diria inusitadas. Por exemplo, tem uma doceria em Caçapava chamada Doce Feitiço, que depois de participar de muitas qualificações junto com o pessoal da UFSM, teve uma ideia. A primeira ideia dela foi fazer um brigadeiro utilizando do azeite de oliva produzido em Caçapava. E Antônio, eu já provei, é uma delícia. Ela utilizou um produto local para modificar uma receita já tradicional, criando um produto com referência identitária. mas aquela empreendedora é muito, muito vanguardista. E ela pensou e fez além. Ela criou um doce que, quando você olha, não parece doce. O que parece aquilo? Uma rocha. Então, a primeira vez que eu vi foi até na Festa do Azeite do ano passado. Agora daqui a uns dias vamos ter a segunda edição. Tinha um tabuleiro em cima ali do stand dela e eu pensei que estava decorando com algumas mostras de seixos e fragmentos de rochas, sedimentos que são ali do território. E aí ela me disse prova. Eu disse, eu não vou quebrar meu dente. Ela disse, não, prova esse. Eu digo, mas como é que eu vou? Flávia, prova, é um doce. Eu digo, eu não acredito. Daí peguei. E mesmo assim, na hora de eu morder, eu fiquei assim, meio preocupado. Digo, será? E é impressionante. É um doce muito gostoso, só que se tu enxerga, é uma rocha. É um sedimento, é um seixo. Mas na hora que tu mastiga, aí tu sente o gosto do doce. Foi uma sensação um pouco diferente e esse geoproduto estava lá também, assim como outros. É incrível. Se eu for aqui, eu passo horas para te descrever diferentes geoprodutos que nós temos ali no território e bons exemplos de apropriação que as pessoas estão fazendo daquilo que é a sua singularidade paleontológica ou geológica para agregar valor aos seus produtos e aos seus serviços. Aí começa a tal da estratégia de desenvolvimento, que é uma condição fundamental para a gente conquistar a certificação. Então, a partir dessas falas que você teve aqui, momentos muito bacanas dos geoparques, a gente também tem que tocar no momento de tensão que vocês viveram na missão geoparques que foi o terremoto que atingiu a cidade de Marrakech. Institutos apontam que foi entre 6,8 a 7 na escala Richter de magnitude. E eu queria saber como vocês se sentiram nesse momento e como foi para conciliar essa questão da celebração, do momento de alegria, da conquista dos geoparques, mas também com a tragédia de olhar para as ruas e ver, enfim, lugares completamente destruídos, fala-se mais de 3 mil mortes. Então, como foi para conciliar essas duas questões? Antônio, foi um momento... Até entender o que estava acontecendo e a magnitude dos efeitos disso, demorou. Não foi imediato. não foi imediato porque nós não temos uma vivência sobre terremoto. Eles também não. Não existe um... Nós não sabemos aqui, nem eles, um protocolo a ser cumprido em caso de terremoto porque isso é algo... Não era algo esperado. É exatamente algo extraordinário, não é comum de acontecer, e muito menos com a força, com esse impacto que teve. Super alto na escala, 6.9, não é pouca coisa. Então, até entender, demorou um pouquinho. Algumas pessoas sentiram já de imediato porque Marrakech, especialmente no centro histórico, ela é uma cidade que possui muitas edificações antigas, são edificações baixas, mas elas são bastante antigas, elas não têm uma armação, não se usa o concreto armado que a gente usa comumente aqui nas nossas construções. Então, são construções que acabam ficando muito frágeis e muito suscetíveis a esse tipo de evento sísmico. Então, eu estava na praça no momento do terremoto, o impacto que eu tive foi bem menor do que outras pessoas que estavam nos hotéis. Os hotéis do centro histórico são antigos palacetes que foram transformados em hotéis, então são hotéis pequenos também, chamados riades. E, de repente, começou uma quantidade de gente a chegar na praça com mala ou, às vezes, até de pé descalço, porque foi simplesmente dado uma ordem para evacuar muitos dos hotéis desse centro histórico. A praça, no momento do tremor, as pessoas correram de maneira desordenada para lados diferentes, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. E, dali, da praça, depois a gente acabou indo para o hotel em que estava hospedada a nossa representante da Unesco Brasil. Nós pernoitamos no hall daquele hotel, porque era mais próxima à porta, caso precisasse sair. O embaixador do Brasil no Marrocos, ele esteve lá também e nos aconselhou a retornar imediatamente para o Brasil ou dar continuidade à viagem, porque essa missão Geoparques foi ainda depois do Marrocos para a Espanha e Portugal. E ele ofereceu, inclusive, a possibilidade de nós irmos até Rabá, a capital do país, para de lá encontrar um voo e sair. Quando amanheceu o dia, nos dirigimos para o aeroporto para tentar antecipar o nosso voo. Isso já era sábado, nosso voo seria segunda. E, obviamente, Antônio, que todo mundo teve a mesma ideia. Lógico. Então, o aeroporto estava lotado, não tinha condições nenhuma de antecipar os voos. Durante um período, o aeroporto ficou fechado, porque não se sabia o grau, a intensidade se iria repetir esse evento sísmico. Acabou. Nós ficamos um tempão no aeroporto e, no aeroporto, a gente se olhou e disse não tem o que fazer. Vamos voltar. Vamos voltar para o hotel. Por sorte, o hotel que eu estava e parte da delegação não teve nenhum problema da infraestrutura e a gente resolveu voltar para o evento. No evento, o espaço principal foi fechado teve racheaduras que comprometeram a estrutura e as atividades continuaram em uma tenda imensa que tinha sido montada para as refeições. E ali foi que aconteceu a certificação no sábado à tarde, depois de um terremoto, e que a gente estava muito feliz sem acreditar que aquele momento, enfim, tinha chegado de reconhecimento internacional, junto com outros gigantes do mundo, ao mesmo tempo nossos felizes, mas muito tristes e preocupados com a situação que havia se gerado. Especialmente para as pessoas menos favorecidas, porque a situação de desigualdade no país são grandes e essas pessoas ficaram durante um bom tempo desamparadas. e só podemos lamentar a quantidade de mortos que esse episódio acabou gerando e desejar que o país possa se reestabelecer e o seu povo reconstruir as suas casas e, passado o período de luto, conseguir tocar a sua vida para frente. Professor, então agora para encerrarmos, trazendo novamente para o lado positivo, quais são os próximos objetivos do Geoparque Caçapava e do Geoparque Quarta Colônia? Porque o principal objetivo era estar na rede mundial de Geoparques da Unesco. Perfeito. Agora que isso foi consolidado, é oficial, quais são os próximos objetivos? Ah, nós temos objetivos claramente definidos, porque essa certificação de Geoparque não é vitalícia. A Unesco concede para os territórios que cumprem os requisitos, mas a validade desse reconhecimento é de quatro anos. Ou seja, daqui a quatro anos nós teremos uma nova missão de avaliadores que retornarão para esses territórios e eles vão ver se nós estamos fazendo direitinho o tema de casa. Então, a certificação é o início, é a coroação do trabalho até agora, mas é o início do trabalho para conseguir a renovação dessa certificação daqui a quatro anos. E, a partir do que que a gente trabalha? no momento final da visita, da avaliação, há uma reunião e nessa reunião eles dão um feedback sobre o que que eles encontraram como positivo ou fraquezas dentro do território. e é a partir daquilo que eles apontaram como fragilidades que a gente tem um trabalho a ser desenvolvido. Uma das fragilidades apontada era a necessidade de trabalhar em rede com os outros geoparques. E aí está uma das razões de nós termos estendido a missão geoparques para além do Marrocos, para além da conferência, visitando o geoparque de Maestrasgo que fica na Espanha. E lá nós assinamos um acordo que eles chamam de hermanamento entre os geoparques Caçapava, Quarta Colônia, junto com o geoparque Maestrasgo para fortalecer essa rede de atuação. E por que Maestrasgo? Porque eles também têm um diferencial que é de caráter paleontológico. E é um dos mais antigos também. E é um dos mais antigos que nós temos junto ao Nesco. Se não me engano, eles são 2007 ou 2005. Agora certeza absoluta não tenho para te dizer. Mas é por aí. E de lá nós fomos para um outro geoparque em Portugal que é o Geoparque Arouca. O Geoparque Arouca também foi escolhido porque é um dos mais antigos. Já passou por muitos processos de renovação. hoje se consegue perceber claramente a mudança antes do geoparque e depois do geoparque. Coisa que para nós ainda as pessoas perguntam mas o que mudou agora com o certificado? Nós estamos em um processo de construção e esse processo de mudança nós estamos trabalhando para as gerações futuras porque a gente acredita porque a gente tem esperança de um futuro melhor e por isso que a gente está trabalhando. E lá a escolha do Geoparque Arouca foi também porque a UFSM ela é signatária da Cátedra Unesco de Geoparques Desenvolvimento Sustentável e Estilos de Vida Saudáveis. O coordenador dessa cátedra que é da Universidade de Trás dos Montes e Alto Douro ele é o presidente do Comitê Científico do Geoparque Arouca. Então essas escolhas elas já foram propositais para nós podermos ir suprindo lacunas que foram apontadas nesse relatório e que a gente possa avançar ainda mais para daqui a quatro anos ter a nossa chancela de novo validada e esse trabalho ficar para as gerações futuras. Professor, eu queria agradecer a tua presença aqui no TV Campos Entrevista agradeço o nome da nossa equipe aproveito para parabenizar não só você mas toda a equipe que esteve envolvida nesse processo dos geoparques é uma conquista muito grande para a universidade para a região mas também acho que para o Brasil para o mundo é sempre bom a gente ver que pertinho da gente tem algo que chama a atenção do mundo inteiro então esse trabalho de vocês que seja mantido por muitos anos parabéns. Beleza muito obrigado Antônio muito obrigado equipe por essa oportunidade são 195 geoparques no mundo 16 que foram certificados nessa última conferência dois do Brasil e os dois tem o trabalho potente da Universidade Federal de Santa Maria que está cada vez mais junto da comunidade. Este foi mais um TV Campos Entrevista hoje recebemos o professor e pró-reitor da extensão Flavio Lisboa que comentou sobre a missão Geoparques toda segunda tem um episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria você também pode conferir a nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou na programação da rádio Unifm 107.9 muito obrigado e até mais e até mais